Música Seja bem-vindo ao primeiro espaço informativo da semana. No programa de hoje destacamos a inauguração do Hotel Cruzeiro, para ver a reportagem mais à frente. Gabriel Pensador, Carolina Deslandes e Blaia são alguns dos nomes que fazem parte do cartaz musical das Festas da Praia 2018. Uma das novidades é que o recinto encerra portas às 4 da manhã, todos os dias. Música Visitar o Algar do Carvão e a Gruta de Natal será mais caro na temporada 2019-2020. A partir de 23 de março de 2019, o bilhete normal para uma das grutas passa a 8 euros e para ambas terá um custo de 12 euros. Música A Ilha Terceira tem uma nova unidade hoteleira. A sua decoração foi inspirada na natureza e os primeiros hóspedes chegarão já este mês nas Sanjoaninas. Música Passadas quase duas décadas do encerramento da sua albergaria, criada em 1973, o lugar do Cruzeiro, em Angra do Eruísmo, volta a ter uma unidade hoteleira desta feita de 4 estrelas. Um projeto de requalificação e ampliação com 59 quartos, num total de 113 camas, bar e um restaurante com capacidade para meia centena de pessoas. Os primeiros hóspedes chegarão já este mês de junho. Temos tido um resultado que consideramos muito positivo para quem não divulgou o hotel e aqui faço uma parte que não poderia divulgar, não tendo a certeza se estaria tudo em condições e a partir desse momento em que vimos que realmente tínhamos conseguido o objetivo de concretizar esta obra em um ano e duas semanas, abrimos as reservas e o resultado acho que tem sido muito bom. Portanto, em termos de ocupação, o que é que nos pode adiantar? Olha, eu não tenho ainda dados concretos de ocupação, mas posso-lhe dizer que, como é óbvio, as questões boninas, de certeza que devemos estar muito perto de discutir. Na inauguração do Hotel Cruzeiro, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores referiu que o novo empreendimento está classificado como projeto de interesse regional e beneficiado do sistema de incentivos para a competitividade empresarial, o competir mais. Sérgio Ávila anunciou, na ocasião, o arranque, para breve, de cinco novos empreendimentos hoteleiros. E, além deste investimento, há apenas um de vários que estão a acontecer. Efetivamente, muito provavelmente, nos próximos dois ou três meses, irão-se iniciar a construção de cinco novas unidades hoteleiras, além desta, aqui na Ilha Terceira, o que é sinal de um grande crescimento do turismo, por um lado, e, por outro lado, uma grande confiança dos investidores, dos empresários, no futuro desta terra e, particularmente, o futuro do turismo na Ilha Terceira. A nova unidade hoteleira em Angra do Eruísmo permitiu, assim, a criação de 26 postos de trabalho. Este hotel de quatro estrelas, com decoração inspirada na natureza, representa um investimento de 4,5 milhões de euros. Dia 5 e 6 de junho, realiza-se a Terceira Feira Medieval, na Escola Tomás de Borba. A iniciativa parte de um grupo de alunos e conta com espetáculos diversos. O Inufoco de hoje chegou ao fim. Conte com a sua presença já amanhã. O Inufoco de hoje chegou ao fim.